Fala, galera! Fala, seguimores! No vídeo de hoje, quero ensinar as formas mais bonitas, mais refinadas de falar que alguém é rico ou que uma pessoa é rica. Eu ouço muitos brasileiros falando toda hora Ah, he's rich, she's rich, 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 rich. Mas, em muitos casos, rich pode ser um pouco vulgar. O inglês, vulgar, vulgar. Então, nesse vídeo, quero ensinar os termos mais comuns e mais legais de falar isso. Vamos lá! A primeira expressão que podemos usar, que é muito comum, é To be well off. To be well off, bem de vida. Por exemplo, she is well off. Ela é bem de vida, ela é rica. Ou, that family is well off. Aquela família é bem de vida. E se eu quiser deixar um pouco mais bonito, eu posso falar He is quite well off. Ele é bem, bem de vida. Quite fica mais bonito. He is quite well off. She is quite well off. Ela é bem de vida. Então, falamos well off. Por exemplo, mais uma frase aqui. I come from a well-off family. Eu venho de uma família bem de vida. Também temos a palavra wealthy. Repita comigo, wealthy. O TH é meu bravo, né? Wealthy. Wealthy também, rico. Bem de vida. Então, he is wealthy. Ele é bem de vida, ele tem condições. They are a wealthy family. Eles são uma família rica. Família bem de vida. Wealthy. Também temos uma palavra mais refinada ainda, que usamos bastante com bairros, que é affluent. Acho que vocês têm em português. Affluente. Então, por exemplo, Ela vem de um bairro nobre. O bairro dele é muito afluente, é muito rico, nobre. Ele é afluente, né? Ele é bem de vida. Affluent. Então, essas três palavras e expressões são as que são mais refinadas, mais bonitas do que rich. Mas também agora eu vou ensinar três coisas que são meio vulgares, a bit vulga, que usamos. Então... A primeira é loaded. Literalmente, carregado. Então, eu posso falar... Ele é ricaço, ricão. He is loaded. Loaded. Ou, por exemplo... Her family is loaded. A família dela é riquíssima. Loaded. Que é um pouco mais vulgar usamos entre amigos, né? Agora, temos as expressões stinking e filthy rich. Que são bem vulgares. Que usamos como pessoas muito ricas. Então, eu posso falar... He is stinking rich. Ele é fedendo de rico. He is stinking rich. Ou, he is filthy rich. Filthy é tipo... Bem sujo. Filthy. Tipo rançudo. Rançudo, né? De ranço. Filthy, tipo sujaço. Então... He is filthy rich. Ou... Her family is filthy rich. She is filthy rich. She is loaded. Então... She is stinking rich. They are filthy rich. Usamos essas expressões que são mais vulgares. Então, gente. Espero que você tenha aprendido muito. Vamos dar uma revisada aqui. Primeiro. Temos... To be well off. Well off. Bem de vida. She is well off. Ela é bem de vida. E depois temos... Wealthy. Wealthy. He is very wealthy. Ele é bastante rico. Bem rico. He is very wealthy. E depois... Affluent. Affluent. He comes from an affluent family. Ele vem de uma família afluente. Tipo nobre. Ou... This is an affluent suburb. Esse é um bairro nobre. Affluent. E temos nossas expressões mais vulgares que são... Loaded. His family is loaded. A família dele é carregada. E caça. Ou... She is stinking rich. Ela está fedendo de rico. She is stinking rich. Ou... They are filthy rich. Eles são sujos de dinheiro. E caços. Então temos expressões. Galera, espero que vocês tenham aprendido bastante. Por favor, não se esqueça de dar aquele like. Manda comentário aí embaixo. Estou às ordens, tá? E compartilhar com os amigos. Obrigado. Tchau.